Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu para a Nintendo Switch, claro está. E pessoal, ontem ficámos aqui, né? E eu não posso ficar aqui parado, porque senão sou apanhado por estes fantasmas, por isso vamos já 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 a seguir. Eu não sei se falta muito tempo ou muito percurso para acabarmos esta parte, o que eu sei é que neste momento vamos lutar aqui contra a Emilia. Bora lá Emilia! Emilia soltou aqui um Haunter, né? E pessoal, para quem viu o episódio de ontem sabe exatamente o que é que eu estou aqui a fazer, a derrotar estes Haunters e estes Ghastly's, né? Estes Haunters e Ghastly's, estou aqui a derrotá-los todos com o Zip e Zep aqui do Pikachu, porque isto basicamente eles nem sequer me atacam. Ataque sempre eu e num golpe só ilumino-nos logo. Ou seja, é a maneira mais rápida aqui de passar esta parte. E... E o quê? Eu não sei o que é que nos espera daqui para a frente, né? Por isso, bora lá tentar aqui passar esta parte toda. Bora, Fight! Zip e Zep mais uma vez. Bora! Tá foste! Ui, estamos quase a passar de nível outra vez aqui com o Pikachu. Ah, temos mais uma. Ah, ela tem três! Olha a malandra, tem três, né? Bom, vou já subir de nível aqui, vou já meter aqui o Pikachu a nível 35. Querem ver? Ó, olha agora. Pum! Tá, já foste. E o que eu vou ganhar dá para nível 35, certo? Ah! Olha, o Cadabra subiu para nível 18. Já, não subi. 1280 paus e três Pokébolas. Fiz. E aí, eu vou ter que passar daqui muito rápido. You found a revive. Ok. E quer lutar já com a 3. Cá em baixo não está nada. Penso eu. Por isso, vou tentar, assim que derrotar esta... A Angélica. E a Angélica? Assim que derrotar aqui a Angélica, posso... Posso não. Vou tentar... Escapar-me logo lá para cima sem tocar em nenhum dos fantasmas. Vamos ver se eu consigo. Zip e zap aqui outra vez. Pum! Já foste? Tenho que usar aqui outro. Olha, 35. Nice. 1165 de CP. Combat Power. Está fixe. Olha, o Charmeleon nível 24. Nice. Ivy Sword nível 25. Olha que espetáculo. Não, vou ficar com o mesmo. Agora vou trocar aqui porque com o Ghastly eu sei que se eu usar o Thunderbolt, o Ghastly ataca primeiro, mas com o Hunter eu não sei se ele ataca primeiro. Por isso eu vou usar aqui o Thunderbolt só para ver se ele ataca primeiro ou não. Ah, o gajo ataca também, né? Ok. O Thunderbolt ambos atacam primeiro que eu. Pronto. Manda lá os Ghastly e os Hunters e o que tu quiseres, pá. Manda isso tudo, mano. Manda isso tudo, mano. Que eu trato-te com uma pinta aqui do carassas, mano. Pumba. Zip e zap. Já foste. Zip e zap e já foste. Só é pena, é que assim só estamos aqui a evoluir com mais ênfase o Pikachu, né? Porque é o Pikachu que está atacado. Mas pronto. Ora, três Pokébolas. E agora, será que eu consigo ir para cima? Ai. Consigo. Consigo sim, senhora. Ah, está ali uma Pokébola, pá. Podias-me ter deixado ir primeiro. Apanhar a Pokébola. Desgraçada. É a Jennifer. É para esta Jennifer, pá. É uma desgraçada, pá. Tonics. Ah, elas são todas iguais. Mas pronto. Devem ser gêmeas. Devem ser gêmeas. Mas são boé das gêmeas, mano. Fogo. São boé delas. Pumba. Está foste. Ah, só tem um também. Por isso pronto. Este está resolvido. Este problema está resolvido. Siga. Pronto. A Jennifer foi. Mil pauzitos e três Pokébolas. Está-se bem. Agora vou aqui apanhar a outra Pokébola que está aqui. Muito rapidamente. Está apanhada. Olha, três Ultra Balls. Nice. Ainda não usei nenhuma. Pronto. Olha, mais uma Pokébola aqui. Hyper Potion. Não sei o que é que faz, mas deve ser fixe. Pelo nome deve ser fixe. Ui. Gengar. Será o Gengar? Então, mas o que é que é suposto agora fazer aqui? Ah, não me deixa passar. Be gone, intruders. Pikachu is trembling in fear. It won't let you take another step forward. Não sei o que é que é suposto agora eu fazer aqui, man. Ah, que eu não tenho. Eu não tenho. Não tenho nada. Não tenho nada de passar aqui. É isso? Não tenho nada de passar aqui? Ou o que é que eu tenho que fazer primeiro? Faço ideia, man. Será que alguma destas máfias vai dar alguma dica? Faço ideia. Faço ideia. Pronto. Vamos recuperar aqui os nossos Pokémons. Está fixe? Já falei com esta. Não, já está. Já está. Tudo falado aqui, não é? Pronto. Até o que é que eu tenho que fazer agora aqui, meen? Ninguém me diz nada de jeito, man O que é? Eu ouvi que o Espírito pode ser identificado com o Silv Scope. Silv Scope? Ok. Ah, mas não é nenhuma, não é, não é nenhum culpativo comigo. Battle Pocket. Não tem nada daquilo aqui, pô, não? Não tem nada daquilo aqui, men. Ok, eu não me diz nada de jeito. Olha, você encontrou a pearl. Nice. O que é que tu me tens a dizer? Eu preciso de uma Silv Scope. Onde é que está a Silv Scope? Eu preciso de uma Silv Scope. 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 E aqui ninguém diz nada de jeito, não é? Pronto. Até nem canal Manfis, men. Porque o Manfis veio aqui, eu derrotei-o e ele desapareceu. Será que se eu agora sair ele está cá fora? Yes. Pronto. Bem, tu o que é que tens para me dizer? Roda de jeito. Ahhhh. Temos aqui a Team Rocket. Este Cubone, acho que há qualquer coisa aqui com este Cubone, não é? Vamos para o Rocket Game Corner, em Celadon City. Parece que é onde nós temos que ir agora. Pois. Bem, deixem-me lá então, antes de ir para ali. Deixa-me lá, vou escolher um bocado aqui isto. O que é que se passa aqui, Man? Vamos entrar aqui um bocadinho. Vamos ver o que é que se passa aqui. Pronto. Aqui não se passa nada. Aqui. Ok. Aqui também não se passa nada. Aqui. Ok. Aqui também não se passa nada. Ainda não vim aqui. Vamos lá aqui. O que é que se passa aqui? Aqui é para fazer compras. Ok. É a loja. É a Store. Aqui é a Store. Ok. 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 O que é que tu tens aqui? O que é que tu tens aqui para... O que é que tu tens aqui para... Tens aqui Pokébolas e Great Balls, não é pois? Tem Pokébolas. Tem Pokébolas. Se calhar vou aqui. Comprar. Tem 92 mil, mas eu vou comprar 100 Pokébolas. Tal. Sim. Quero. Quero. Olha. Você também obtém 10 Premier Balls para o Bonus. Olha que legal. Ai. Bem. Great Balls. Great Balls. Se calhar vou meter aqui. Não vou apanhar 100. Não vou buscar 100. Vou buscar 50. Sim. Olha. 5 Premier Balls. Nice. Que raro. Ora Potion. Super Potion, se calhar, não é? 10 Super Potions. Mais. Já aqui um... Oh tão... Já. E a revive 2 mil paus. Vou pôr aqui... 10 Revives. 20 mil. Pronto. E acho que para já... Ficamos por aqui. Já. Para já ficamos por aqui. Pronto. Não. No thanks. Bora. Grandes compras que nós fizemos. Deixa lá ver então aqui aquela Premier Ball. O que é que é aquilo, meu? Se eu vier aqui. Bag. Né? Onde é que estão aquelas bolas? Só que aqui não aparecem, né? Não é aqui, mano. Né? Medicine Pocket. Não será aqui, né? 14 Revives. Nice. Ok. Aqui também não há de ser. Não. Ice Stone. Também não. Ah, é aqui. Ai, ah, não tinha ali... Não tinha ali... Não tinha ali... Pineapple Berry. Nem Raspberry, né? Isto podia haver para comprar também, mano. Né? Eu acho que não havia ali nada para não. Premier Ball, mano. 15. Ultra Ball. Nice. Nice. Os Raspberries. Eu... Eu consigo é com... É com... É enviar... Pokémon, né? Aqui para o professor. Não. Quero... Sort by species name. Ok. O que é que eu tenho aqui repetido? Olha, um Cutter Pie. Vou... Send to Professor. Sim. Olha, Health Candy. Mais. Clefable, Clefairy... Aí, eu tenho aqui a Buesh... Growlit. 23. 12. 14. 15. 14. 14. 14. 14. Vou mandar... Este. Ah, dá para mandar mais que um ao mesmo tempo, é isso? Então, olha... Este é um macho... E este é uma fêmea. Vou ficar com estes dois... E vou mandar estes. Pronto. Nice. Nice. Aí, a Jigglypuffs tem boas, men. Fêmea... E macho. Vou mandar este. 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 E este. Nice. Agora, se calhar não mando mais, né? Aí, eu tenho boas... Tenho boas destes também. Paris. Macho nível 10. Macho nível 10. Vou mandar estes três. Este. Este. E este. Tá? Mighty Candy. 13. 11. 13. 13. E aqui? PJ. Vou mandar aqui os PJs. 14. 9. Espera aí. 16. 16, né? 16. Fica este. 11. E 9. Ficam estes dois. Ficam aqui estes dois e vão os outros. Vai este. Vai este. Vai este. Vai este. Este. E este. Nice. 10, 3, 3, 11. Olha, ficam aqueles dois e são estes. Pronto. E estes são os últimos que eu vou mandar. Pronto. Já foram 20... Já mandei 20 pokémons. Nice. Pronto. Está feito. Bora lá. Já chega. Agora, eu não quero vir aqui para baixo. Já agora vamos só aqui ao bag. E aqui ao mapa. Oi. Está no mapa. Yes. Onde é que eu estou? Estou aqui. Pronto. Estou aqui. Se eu vir para baixo, venho para aqui. Mas eu cria. Eu cria. Eu cria ainda. Vira aqui a um sítio. Route 8. Vamos lá. A primeira era não e. Entra aqui. Nidane Ok. Ainda não dá nada aqui. Pronto. Aqui parece que está tudo. Agora pessoal. O que é que eu queria? Eu queria voltar aqui. Porque nós ainda não terminámos aqui. Aqui já está tudo. Mas nós ainda não terminámos aqui. Se eu vier aqui. Sim. Light up. Nice. Pronto. Se nós viermos aqui. Né. Nós chegámos aqui ao Rock Tunnel. A esta parte. E voltámos para aqui. Não viemos aqui a esta parte da esquerda. E eu quero ver o que é que se passa aqui. Se calhar não há aqui nada. Oh. Não há aqui nada. Há aqui só uma Poké-Bola. E pedimos logo ter vindo aqui. Caraças. Pronto. Então olha. Estava esculhado. Estava esculhado. Podemos ir embora. Ai. A ganha da Onyx. Pronto. Faltou-nos mesmo só ali buscar aquela Poké-Bola. Siga. Está feito. Então agora podemos ir para aqui. Podemos ir para aqui. Estes Mufias já estão todos derrotados. E agora podemos ir para aqui. Não é? Tudo. Olha. Olha. Já começa. Já começa. Já começa. Obrei. A Clefairy. Ok. Bem. Agora vou trocar aqui de Pokémon. Vou trocar aqui de Pokémon. Vou aqui para quem? Nem sei. Tentar aqui o Charmeleon. Não é? 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 Calma. Ora bem. E aqui o que é que eu vou usar? Ember. O que é que é o Ember? O que é que é o Scratch? O que é o Scratch? O que é que é o Scratch? Ui! Tira-me aqui na G, a desgraçada, pá! Bem, Fury Swipes, o que é que é isto, men? Evite, men! É Javardice da Clefairy! Evite aqui o cois, men! Não pode ser, men! É pá, eu queria bem ganhar aqui com o Charmeleon, men! Smoke Screen isto é o quê, men? Olha, baixou-lhe qualquer coisa. Baixou-lhe a eficácia. E aí, ela está quase cheia, men! Dá-lhe o Ember outra vez, vá! E aí, a Fonix! Vou ter que trocar. Ainda não é dessa que eu consiga ganhar um combate aqui com o Charmeleon. Vai! Vamos trocar! Vamos trocar para o... Warthor... 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 Se calhar! Estou simplesmente aqui a tentar outras opções, né? Eu queria aqui, ganhar... Mais combates sem ser com o Pikachu! Porque com o Pikachu e com o Mew... Sei que é fácil! Com os outros, ainda não conheço aqui os truques, como deve ser, né? Tackle! É, não lhe tira quase nada, meu! Será que ela também aqui com o Water Gun vai à vida? Não vai à vida, mas perde um bocadinho mais, né? Bubble! É, mas mesmo assim não tira grande coisa, meu! É, mas mesmo assim não tira grande coisa, meu! Ai, e agora? Vai, outro Bubble! Ai, não dá! Ai, Fonix! Ah, não! Vai lá! Pronto! Ah! Vamos para lá! Vou lhe dar agora aqui o Tackle! Será que o Tackle vai lá? Vai lá! Fonix! Já foi! Pô, tá! Vai lá! Ganhei um combate com o Art Tordle! Nice! E ganhamos aqui! Passamos aqui de nível! Fiche! Nível 25! 210! Fiche! Nível 32! Nice! Nice! Ok! Quem é este Máfias? Mais um Máfias! Querem todos andar à porrada comigo, meu! É impressionante, meu! Seeking! Passamos! Mais uma vida já! Mais uma vida já, man! A todos! Há dúvidas, mas há dúvidas! Olha aqui! Olha aqui! O que é que eu vou fazer contigo? Olha! Ah! Não foi todo! Desgraçadíssimo! Olha eu vou acabar contigo com o Slam! Será que? Pumba! Foi à vida! Olha, Cadabra nível 19. Nice! O Cadabra aprendeu aqui um truque novo. Fiz. E é 4.200 paus! Muito nice, man! Muito nice! Olha, uma Poké-Bola aqui. X Speed. Muito bem, vou ter que derrotar este. Eu prefiro derrotá-lo já, porque senão depois eu posso precisar de voltar a passar aqui e depois tenho que estar a derrotá-los. E se eu os derrotar já, depois posso passar aqui à vontade que já ninguém se mete comigo. Acho eu! Acho eu! Olha, o Nerd Aiden. Coffin. Vai, deixa-me lá aqui ver outro. Aibissor. O que é que eu já digo? Espera aí que eu já te digo. Espera aí. Vou te dar aqui com uma língua na tromba. Ai, não lhe fez nada, man! Como assim não lhe fez nada? Ah, já faz mais qualquer coisa, mas mesmo assim... Não, pá, não. Não é bom. Fonix! O que é que o Cadabra faz, man? O que é que o Cadabra faz, man? Nunca usei o Cadabra, pessoal. É a primeira vez que eu vou usar aqui o Cadabra. E aí, olha para isso. E aí, a Psybin. Kinesis, Teleport, Nightshade. Nem faço ideia o que é que é isto, meu. Estou a ver o que é que é o Nightshade. Este Cadabra com um bocadinho mais de Power... Aí, agora já foi. Mas este Cadabra com um bocadinho mais de Power, eu acho que ele vai lá. Eu acho que ele vai lá. Agora vamos aqui ao... Ah, não! Não! É o Mew! Vai lá com o Swift! Pronto, já foste! Pronto, eu tenho agora o que é que se passa aqui, man? Pronto! Pronto! Quero esta Poké-Bola. Firestone! Nice! E quero vir aqui até com esta Mafias. Buzz Off! Como assim Buzz Off, man? Aí, eu vais lá uma taranha, man! Buzz Off! Olha agora! Aquila! Aí, é um Cadabra! Nível o quê? Cadabra nível 28! Ui! Então, pera lá... Tem que ser aqui com o Thunderbolts? Talvez? Ah, quase! Olha, ficou paralisado! Ficou paralisado! Amigo, se estás paralisado já foste, já foste, já foste, aqui com o Slam! Quando estás paralisado, não há hipótese de fugires ao Slam! E já foste! Não há um pedaço e se esforço. Más... queira... Não há hipótese de fugir para você! É o que chega a fazer! Você já está em um carga, mas é um... Do 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 do, do 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 da do 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 do? Eu acho que um Quick Attack é o suficiente agora. Pois não, não buzz off nada, ainda me deste 5 Ultra Balls só para aprenderes, como é que é? Só para saberes. Quando estás mais em chica esperta, não há aqui nenhum Pokémon que eu queira, por isso, o que é que eu vou fazer, vou dar o Baza, bem pessoal, e vamos ficar por aqui, eu acho que vamos ficar por aqui, agora temos aqui mais 2 Mafias, temos este aqui e temos este aqui em baixo, e depois não sei o que é que se passa aqui. Epá, estão aqui mais agora, mas eu já tenho estes todos, eu já tenho estes todos, por isso, pessoal, eu vou dar aqui um pauzinho, vou dar aqui um save, tal, está gravado, não é? Exatamente, está gravado. Pessoal, vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado deste episódio, se gostaram já sabem o que fazer, eu já vos digo, se não sabem, mas eu digo-vos já, é, like se ainda põe, comenta, partilha e subscreva o canal caso ainda não o tenho feito. Passem na descrição do vídeo, vão lá estar os links para os canais parceiros, redes sociais, loja em Medal Geek Store com o código NEWGENTUB10 que te dá 10% de desconto em compras na loja, incluindo as caixas de mistério que eles agora também têm à venda, são duas caixas, uma de 35€ com 4 artigos e a de 50€ com 6 artigos, este código de desconto dá-te também os 10% na compra das caixas, ok? O tema deste mês é Marvel, por isso se és fã da Marvel, atenção que estas caixas podem ser especialmente indicadas para ti, podes ficar muito contente com o conteúdo delas, ok? Para o site Instant Gaming, também está aí um link para acederes, um link meu que podes aceder à loja através do meu link e todas as compras que lá fizeres, todo o dinheiro que tu lá gastares, através do meu link, 3% do valor reverte a meu favor. Ok pessoal? Amanhã não vai haver Pokémon, é amanhã é fim de semana, por isso vamos voltar com Pokémon Let's Go Pikachu na segunda-feira, amanhã trago-vos aqui um jogo novo pessoal, um jogo que eu já era para ter trazido no fim de semana passado, entretanto não trouxe porque o jogo não me chegou a tempo, amanhã vamos ter novidades e vamos ver que vai ser uma nova série, não sei se vai ser muito longa, não sei se vai ser muito longa, mas se calhar vamos aqui interromper Mario & Rabbids, se eu entretanto tiver tempo de colocar se calhar no meio, vou tentar, se não vai ficar essa série em stand-by pelo menos para já, mas eu vou acabá-la, vou acabar o Mario & Rabbids Kingdom Battle na mesma, não vai ser se calhar é já já, mas vamos chegar ao fim a essa série também, mas amanhã temos aqui uma série nova e vocês vão ficar aí desse lado à espera para ver que série é que é, ok pessoal? Por isso, até amanhã, fiquem bem e fui!